Briga também entre os torcedores. Um encontro entre as torcidas de Corinthians e São Paulo terminou em lamentáveis cenas de violência. Estas cenas parecem ter sido feitas alguns anos atrás, quando as torcidas organizadas ainda podiam frequentar os estádios. Mas não, são cenas de 98 mesmo, gravadas por um cinegrafista amador no sábado, antes do jogo São Paulo e Corinthians. Um São Paulino é espancado por torcedores do Corinthians no centro da cidade, longe do Morumbi, local da partida. Depois, eles ainda atiram rojões às pessoas que estão num ponto de ônibus. A justiça proibiu a presença das torcidas organizadas nos estádios, mas não conseguiu acabar com a violência no futebol. Também antes da partida, a polícia militar apreendeu mais de 20 bombas caseiras que estavam com integrantes das torcidas Independente do São Paulo e Gaviões da Fiel do Corinthians. A PM nunca havia apreendido tantas bombas antes. São grupos de torcedores na área externa, que é um grupo grande, às vezes 50 torcedores que vêm ao estádio em grupo e que trazem essas bombas. São de torcidas organizadas, às vezes não torcidas organizadas. Foram mais de 20 bombas caseiras. Pelo menos a polícia conseguiu prender os agressores do torcedor de São Paulo e também os que estavam com as bombas.